Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e mais uma corretora foi hackeada. Na verdade, isso rolou ontem, tá? E ela teve que suspender os saques, né? Enfim, história bem triste mesmo. Eu vou te convidar a se inscrever, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é referente à Binance, tá? Essa que é a maior corretora de criptos do mundo. E usando o meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Entendido isso? Então, veja só, meu amigo, o que tá rolando aqui, ó. Corretora de criptomoedas suspende saques após ser hackeada. Então, aquela velha história que a gente fala, né? Você deixa seu dinheiro na corretora, só aquilo que você, no máximo, for operar. Ah, eu faço trade todo dia, eu opero, beleza. Aquele valor médio que você opera aí entre um, dois dias, você deixa lá. O resto você deixa em uma carteira, tá? Então, assim, eu não vou falar, não use corretora de criptomoedas. Sinceramente, eu gostaria de conseguir fazer trade, fazer várias operações seguidas, pagando uma taxa baixa, igual a uma corretora centralizada, só que uma corretora descentralizada, fazendo só via P2P. Mas, infelizmente, até o momento não existe nenhuma corretora que tenha volume, igual a uma corretora centralizada, que ofereça mesmo oportunidades, e taxas similares a uma corretora centralizada. Então, eu entendo que o Bitcoin foi feito para o P2P, ou no máximo, para corretoras descentralizadas. Mas, ainda assim, eu reconheço, cara. Pô, quem opera todo dia não consegue meter certo volume na corretora descentralizada, porque o negócio não vai, é outra história. Mas, enfim, olha só. A corretora de criptomoedas sul-coreana Jedak foi hackeada em cerca de 13 milhões de dólares, e segundo informações da empresa, os hackers conseguiram transferir os fundos de uma hot wallet, que é a carteira online, para uma conta ainda não identificada. Por conta do ataque, a plataforma suspendeu saques e depósitos. Conforme nota da Jedak, as criptomoedas drenadas na... Seria hot wallet, eles colocaram whole wallet aqui. Compõe 23% de todos os ativos sob custódia da corretora. Dentre os tokens roubados estão 61 bitcoins, 350 ethereum, e 10 milhões de tokens remix e 220 mil USDT. Realmente, muito triste aí a situação, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.